Nós mostramos ontem aqui no SBT Interior o caso da caixa d'água que caiu dentro de uma casa no residencial Porto Real 2 em Aracatuba. E a Prefeitura divulgou um relatório que aponta que 70% das residências do local apresentam problemas. A repórter Michele Bacelar está no Porto Real 2 e traz mais informações pra gente. Bom dia, Michele. Quais são os problemas mais comuns por aí? Bom dia, Andréa. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Olha só, Andréa, as equipes aí da Prefeitura de Aracatuba visitaram 521 casas aqui no residencial Porto Real 2 em Aracatuba e constataram que 70% delas, como você disse, ou seja, 7 em cada 10 casas, tem problemas estruturais e os problemas mais comuns aqui são em relação a vazamentos, infiltrações e também problemas nos aquecedores solares que são aqueles ali, olha só, que ficam instalados no telhado das casas, né? Essa pesquisa foi feita pela Prefeitura, essa vistoria foi feita por causa das constantes reclamações dos moradores aqui do bairro Porto Real e essa pesquisa foi entregue à Caixa Econômica Federal, que é a operadora do programa Minha Casa Minha Vida responsável pelo conjunto habitacional aqui de Aracatuba. E o detalhe, Andréa, é que esse residencial Porto Real 2 foi entregue há 5 meses, ou seja, era pra essas casas aí serem novinhas, né? Ou, mas na verdade não é essa a realidade, a gente vai entrar agora na casa do Reginaldo, quer dizer, primeiro a gente vai mostrar aqui fora, né Reginaldo, um dos problemas, que é aqui no telhado enquanto eu falo com o Reginaldo, o Marco Leandro vai mostrar, fala pra gente, qual que é o problema ali no telhado? No telhado ali, o problema já é que tá dando ondulação, o telhado parece que está afundando, isso não pode com certeza é problema no emadeiramento, que está afundando o telhado da casa então isso aí a gente já estamos correndo o risco de estar aí debaixo Agora, Reginaldo, vem aqui e me acompanha, o Marco Leandro também vai mostrar, olha só, Andréa na casa também tem algumas rachaduras, não dá pra ver direito na câmera, né? Mas aqui tem algumas rachaduras, que elas começam ali debaixo, tem aqui perto da janela mas não para por aí, tem problema dentro da casa do Reginaldo a gente vai entrar agora, vem cá Reginaldo, que vai mostrar pra gente esse é chocante, viu Andréa, olha só o Marco Leandro vai mostrar, deixa ele entrar aqui rapidinho que aqui na porta tem um probleminha conta pra gente Reginaldo, o que aconteceu? Isso daí foi antes de entrar na casa, né, antes de eles entregarem essa casa, ela imundou, entrou água aqui dentro então, manchou aqui na porta, a água umedeceu aqui as portas e elas mancharam foi feito o pedido logo no momento que entramos na casa e até hoje não tivemos solução nenhuma tá esse problema aí, precisando trocar as portas porque nós não podemos mexer, que é responsabilidade deles e até hoje eles não deram resultado nenhum pra gente, solução nenhuma Ok, Reginaldo, obrigada pelas informações Andréa Loma, engenharia que é responsável aqui pela construção das casas no Porto Real 2 informou que não tem conhecimento sobre esse levantamento da Prefeitura e não sabe qual foi o embasamento técnico usado pela Prefeitura pra fazer aí esse relatório e que todas as solicitações dos moradores aí em relação a problemas já foram atendidas e os problemas solucionados Só lembrando que esse empreendimento aqui já é alvo de uma ação do Ministério Público Federal já que a construção, né, é de responsabilidade do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e a gente continua acompanhando, Andréa É isso mesmo, Michelle, tem que acompanhar porque na verdade não parece que foi solucionado, né Muito obrigada pelas informações Obrigada pelo Ministério Público Federal